Que fonte sublime é o dedentor Fonte que redime da morte e da dor E da salvação Há quem aceitar Venha uma sedefa Venha saciar Venha uma sedenta Venha saciar Na fonte da vida Venha uma venjar A fonte é Jesus Que pode salvar Tem almas sedentas Vem sem demorar De braços abertos Está o Senhor Chamando pra perto O pobre pecador Oh, vinde a mim Disse o bom Jesus Vem alma sedenta A fonte de luz Vem alma sedenta Venha saciar Na fonte da vida Vem alma venjar Vem alma venjar A fonte é Jesus Que pode salvar Vem alma sedenta Vem sem demorar Vem alma sedenta Vem alma sedenta Um rio de água viva Terás no teu ser Se obediente Se obediente Se obediente Na fonte beber Se obediente Tu receberás O perdão do Senhor vem alma sedenta Vem alma sedenta Vem alma sedenta Na fonte de amor rec Ens watermelon Vem alma sedenta Vem alma sedenta Vem alma sedenta Vem movie caçaciar Na fonte da vida Vem alma venjar A fonte é Jesus, que pode salvar, nem alma sedenta vem sem demorar. No alto da cruz pregaram Jesus, com braços abertos estava. Na fronte do mestre, fuseram a coroa, que tanto lhe atormentava. No rosto cuspiram, na face bateram, seu olhar tão triste ficou. Do coração suspiro saía, já não resistia a dor. Seu sangue corria já pelo chão, pregaram seus pés e as mãos. Rasgaram suas vestes e lançaram sorte, e foi condenado a morte. No alto da cruz, Jesus exclamou, ó que sede que estou. Vieram os algozes, vinagre puseram, em uma esponja me deram. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele inocente que desceu do céu, morrendo na cruz como um léu. Em um lençol, ele foi enrolhado, e logo ele foi sepultado. Mas ressuscitou depois de três dias E foi para o céu que alegria Em breve virá, nas lumes ele vem Levar-nos consigo também As estrelas do céu vão cair E as águas em sangue vão tornar Estas pragas estão para vir Este mundo terá que enfrentar A lua vai escurecer E o sol não vai mais brilhar Mas o salvo sem Cristo Jesus Lá no céu estarão a gozar Ó meu amigo que está ouvindo Ó meu irmão em Cristo também Nós devemos estar preparados Para morar na Santa Jerusalém Neste mundo o fogo eterno Queima os índios e desobediente Neste tempo aqui tudo perece Só existe plantos irranjir de dentes A igreja foi arrebatada Está vivendo no País de Luz Teus salvos terão grande gozo Sempre ao lado do Senhor Jesus Ó meu amigo que estás ouvindo Ó meus irmãos em Cristo também Nós devemos estar preparados Para morar na Santa Jerusalém Queima os índios e despedindo Jesus Cristo vem, voltando ele vai levar sua igreja santa Está viziando constantemente em oração Este povo humilde que está na terra cumprindo ordens Anunciando com o evangelho da salvação Quem estiver preparado para subir quando há as caldeiras Do céu de glória pelos arcanjos se entoar Ó que grande dia será para tua amada igreja Ao ver Jesus vá se afaz assim como ele é Ó que grande dia será para mim Ó que grande dia será para mim Ó que grande dia será para mim Para sempre iremos orar Para nunca mais neste mundo que o pão irei voltar Música 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 Você vive clamando da vida Música 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 Você mesmo até já falou Música 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 E por causa deste sofrimento Música 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 Quem está neste roteiro, porque tu não aceitas Jesus, ser liberto deste cativeiro. Você está matando sua alma, revivendo num mundo sem luz. Toda causa do teu sofrimento, é porque não conhece Jesus. Bem-aventurado O que confia no poder de Deus, e os seus pecados e todas as maldades, Jesus perdoou. Bem-aventurado, aqui o Senhor não é puta maldade. Porque o coração que foi quebrantado, Jesus transformou. O viver que eu tenho, hoje nesta vida, é felicidade. Porque meus pecados, no fundo do mar, Jesus já lançou. Hoje eu confesso, que sou um salvo, é só um libertor. Que tenho o direito, de morar no céu, como é um salvador. Bendito seja, nome do meu Deus, que tanto me amou. A sua bondade, em misericórdia, nunca teve fim. Quando eu estava lá no pecado, me contemplava. O viver que eu tenho, hoje nesta vida, é felicidade. Hoje eu confesso, que sou um salvo, é só um libertor. Quem não teme a Deus, também não conhece o seu grande amor. Quem está em trevas, distante está do seu Criador. Porque Deus é luz, e ao céu conduz, quem com ele andar. Quem está na verdade, e em santidade, no céu vai chegar. Quem está na verdade, e em santidade, é só um libertor. Quem está na verdade, e em santidade, é só um libertor. Quem está na verdade, e em santidade, é só um libertor. Porque meus pecados, no fundo do mar, Jesus já lançou. Hoje eu confesso, que sou um salvo, é só um libertor. E tenho o direito, de morar no céu, com meu salvador. Sou de Cristo mensageiro, ao mundo eu vou anunciar. A semente do evangelho, aos corações vou semear. A semente que cair, em boas terras vai nascer. Os frutos que produzirem, Jesus Cristo irá colher. Ó meu Jesus, sai-me poder, para que eu possa esta semente semear. Alguém um dia em meu coração semeou, pela graça esta semente, milagrosa em mim notou. A semente é a palavra do evangelho do Senhor. Foi Jesus, quem dizia, e de anunciar aos pecadores. Vem crer e foi batizado, salvação, então terás. Aqueles que rejeitarem, condenado já está. Ó meu Jesus, sai-me poder, para que eu possa esta semente semear. Alguém um dia em meu coração semeou, pela graça esta semente, milagrosa em mim trotou. Nasceado Senhor, unidos vamos trabalhar, Obedecendo as palavras que Jesus mandou pregar. Pela graça somos salvos, em nós já brilhou a luz. Toda glória seja dada, ao nome santo de Jesus. Ó meu Jesus, sai-me poder, para que eu possa esta semente semear. Alguém um dia em meu coração semeou, pela graça esta semente, milagrosa em mim trotou. Alguém um dia em meu coração semeou, pela graça esta semente, milagrosa em mim trotou. Alguém um dia em meu coração semeou, pela graça esta semente, milagrosa em mim trotou. Alguém um dia em meu coração, por causa da graça esta semente, milagrosa em mim trotou. Espera alguém socorrer-te Hoje seu lamento é triste Distante está do Senhor Dizendo a quem me dera Eu fosse o que já fui Lá na casa do Senhor Ó Deus não me deixe aqui O mundo me enganou As trevas aqui são tantas Mas tenho ainda esperança Ó Senhor me acudir E você filho querido Não deixe o conselho meu O mundo é enganoso Igual um mar furioso Querendo tragar você Jesus está te chamando Dizendo vem filho meu Por ti eu já fui ferido Em meu sangue será rendido Perdão dos pecados seus Amém 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 O mundo eu paguei, foi o mundo eu cantei, mas não tinha alegria Quando no rádio cantava, o mundo me escutava e muito me aplaudia Foi triste meu viver, é um horror se descrever, as coisas que fazia Seu prazer era pecado, andava em caminho errado, sem paz então vivia Quem era eu, neste mundo de ilusão? Agora tenho Jesus no meu coração Sedento a vagar, quase a desmaiar, Jesus eu encontrei A sede foi embora, e o fardo eu joguei fora, quando Jesus acendei Estou indo para o além, o mundo ficou aquém, pois há tempo eu deixei Jesus é o salvador, e perdoa o pecador, e jamais deixarei Quem era eu, neste mundo de ilusão? Agora tenho Jesus no meu coração A tempo almejava, para ver se encontrava, uma vida nova sim Mas o mundo me encercava, pela fé atravessava, a Jesus então eu vi Digo para a vida eterna, Jesus que me governa Seguirei até o fim, como Paulo agora eu digo Já não sou mais eu quem pido, é Jesus que vive em mim Quem era eu, neste mundo de ilusão? Agora tenho Jesus no meu coração Quem era eu, neste mundo de ilusão? Quem era eu, neste mundo de ilusão? Quem era eu, neste mundo de ilusão? Este mundo já sorri, este mundo já chorei Tudo que o mundo oferece, quase tudo já provei Felicidade não achei, nos prazeres desta vida Mas a paz eu encontrei, quando Cristo aceitei Como Senhor da minha vida, só agora eu posso compreender O quanto andei errado, eu vivia ali perdido Este mundo iludido, sendo escravo do pecado Mas o sangue que dá cruz, me encheu de graça e luz É um poder incomparável, é uma fonte inesgotável E esta fonte é Jesus Só agora eu posso compreender O quanto andei errado, eu vivia ali perdido Neste mundo iludido, sendo escravo do pecado Mas o sangue que dá cruz, me encheu de graça e luz É um poder incomparável, é uma fonte inesgotável Esta fonte é Jesus Esta fonte é Jesus